Olá caríssimos irmãos sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal estarei dando continuidade às profecias do padre oliveira sacerdote brasileiro que mora no rio grande do sul há anos recebe visões místicas e revelações proféticas o relato abaixo é sobre uma visão que teve descrita em suas próprias palavras 12 de março do ano de 2020 a visualização dos anos futuros nesta ocasião acordei no meio da noite e senti um forte desejo de ir para a capela olhava para cima do altar e comecei a ter uma visualização o globo terrestre girando com o número dos anos passando nele e abaixo enxergava uma série de imagens peguei meu diário espiritual e comecei a tentar descrever o que estava visualizando quando descrevi as mensagens as descrevi conforme pensava ser o significado todo delas portanto direi a seguir primeiramente as imagens que vi e na sequência o que sentia que elas poderiam significar eu vi o número 2020 a primeira imagem era de todas as pessoas do mundo e vi tudo mais paralisados interpretei assim o ano de 2020 será conhecido como o ano que não passou as pessoas olharam para esse ano como um ano estagnado vi em seguida bispos fechando as portas das igrejas e uma multidão decepcionada os olhava do lado de fora nessa multidão muitos tinham uma luz em cima da cabeça e outros apontavam para igreja interpretei a covardia dos pastores da igreja não será esquecida os fiéis leigos receberão muitas graças particulares que despertarão muitas consciências muitos leigos farão denúncias graves por causa dos pecados dos bispos vi o santo padre sentado numa mesa com as mãos sobre a cabeça angustiado e chorando interpretei o santo padre sofrerá muito já está sofrendo seu maior sofrimento será em sua própria consciência a partir desse momento o globo começou a girar e os anos foram passando e muitas imagens de sofrimento de sofrimento seguiram na sequência foram tantas que não pude descrever uma delas era de pessoas pobres pelas ruas interpretei esse ano inaugura um período de provação os próximos anos serão de caos e dificuldades o ano de 2020 será marcado por muita dificuldade econômica vi o número dois mil e vinte um e em seguida as bandeiras da china dos estados unidos da france da alemanha sendo erguidas de modo agitado como numa torcida de futebol interpretei haverá alguma tensão no cenário mundial e envolverá a china estados unidos france alemanha vi o papa olhando para a bandeira da rússia interpretei o papa se aproximará da rússia não sei se irá até a rússia mas ele olhava para a bandeira russa com uma certa esperança vi a bandeira da china ela de repente se rompe e começa a sair de dentro dela algo como uma lama interpretei muitas coisas ocultas serão reveladas na china ou da china vi a bandeira da américa sendo queimada por um bando de pessoas vestidas de preto interpretei os estados unidos sofreram ataques e serão chamados de inimigos da humanidade a expressão inimigos da humanidade veio clara em minha mente nesta hora vi muitas pessoas com armas nas mãos e em seguida vi uma correria pelas ruas as ruas interpretei a indústria de armas crescerá e o clima de conflito estará a flor da pele depois vi um padre com uma bandeira vermelha sendo expulso de uma igreja pelos leigos a igreja era parecida com uma que eu conheço igual a do centro da cidade em que moro por causa da semelhança penso que essa parte se refere ao brasil interpretei no brasil em 2021 e o comunismo infiltrado na igreja ficará exposto pensei que não não teria mais nenhuma dúvida quanto a isso vi em seguida muitos sacerdotes e bispos tirando suas roupas sacerdotais nesse momento senti grande tristeza interpretei uma grande apostasia ou escândalo ou heresia será vista ou revelada em seguida vi uma janela sendo aberta e então houve uma calmaria muito grande durante essa calmaria vi pessoas se preparando para algo estocando comida interpretei uma janela período de paz chegará em 2021 e 22 pois o globo girava mas essa paz será como uma falsa paz por um tempo curto penso que seja um período de preparação vi os números 2021 e 2022 e logo abaixo militares se reunindo mas estavam como se estivesse escondidos em uma reunião secreta interpretei nesse período creio que os primeiros conflitos serão início mas o mundo não saberá não será público não sei porque mas sim a sensação de que essa imagem é bem metafórica trata-se de um conflito que não se verá abertamente em seguida vi um grande incêndio na parte superior do globo terrestre perguntei-me a verá alguma catástrofe no hemisfério norte em seguida vi o presidente da rússia apontando para o globo e rindo debochadamente interpretei a rússia mostrará sua malícia ou acontecerá algo que confirmará uma posição do presidente da rússia a expressão dele era como aquela de quando se diz eu falei eu avisei vi o papa bento 16 sendo preparado para o enterro perguntei-me o papa emérito irá para a casa do pai em 2022 em seguida vi o papa francisco hesitando muito em assinar algum documento ele olhava para o mapa no qual aparecia apenas o acidente europa américa e áfrica e hesitava em assinar o documento interpretei o santo padre terá de tomar alguma decisão muito importante que poderá mudar o rumo do acidente em seguida vi a bandeira do brasil suja com sangue ou tinta vermelha a virgem maria apareceu pegou a bandeira e a sacudiu tirando a sujeira da bandeira interpretei no brasil haverá um período violento ou uma investida grande do movimento vermelho comunismo mas a virgem virá em socorro do país o globo seguiu girando e vi os números 2022 2023 vi em seguida batalhões enormes marchando mas o estranho era que havia um silêncio muito grande como na imagem da reunião dos militares novamente senti aquela sensação de que algo não era exatamente aquilo perguntei-me haverá o início de um conflito ela será silenciosa era novamente a sensação de um conflito que não será sentido ou visto ou ouvido aqui foi bem difícil de compreender em seguida vi o papa indo às pressas para um avião era acompanhado de seguranças e ia quase correndo não vi o rosto do papa senti o papa precisará deixar roma por algum motivo gente nesse momento o globo girou e vi os números 2023 e 2024 então eu vi apenas conflito vi as pessoas assistindo as cenas de conflitos pela televisão perguntei-me o mundo verá os horrores de um conflito em 2024 isso aparecerá nas televisões ou será um conflito que só assistiremos não sendo propriamente físico a certeza de um conflito me parecia clara mas a natureza dele não em seguida houve um salto cronológico no globo vi passarem rapidamente os números de 2024 a 2029 e uma grande luz apareceu no céu interpretei haverá conflitos ou problemas até 2029 nesse ano haverá algum sinal no céu vi então a bandeira do japão sendo erguida e pessoas estavam aplaudindo interpretei o japão fará algo que não será esquecido o país para algo que será aplaudido depois o globo parou em 2029 e vi muitas pessoas olhando para o céu interpretei em 2029 o mundo olhará para o céu e os conflitos na terra terão de parar depois disso não vi mais nada chama minha atenção que novamente o ano de 2029 apareceu como término ou encerramento de algo essas foram as revelações nessa data salve maria a vossa proteção recorremos santa mãe de deus não desprezeis as nossas súplicas que em nossas necessidades os dirigimos mas livrai-nos sempre de todos os perigos ó virgem gloriosa e bendita ó maria imaculada medianeira universal de todas as graças rogai por nós e defendê-nos no combate salve maria boa hora Hope tira boa hora tira 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 E aí